Na segunda edição do Dia Municipal do Cooperativismo em Goianésia, o Cicobi CooperCred ofereceu para as crianças atividades de educação financeira. O diretor operacional Isaac Amaral faz balanço positivo do evento e reforça a importância do cooperativismo. Participar desse segundo encontro para a gente, Cicobi CooperCred, significa intercooperar, significa interesse pela comunidade e significa informação e educação, que são três princípios cooperativistas. Ou seja, em um mesmo dia a gente consegue colocar em prática o que a gente acredita e o que a gente de fato defende. Hoje nós tivemos em nossa educação financeira para crianças, nossos futuros cooperados, né? Então ali a gente criou um jogo do cooperativismo, onde só ganha quando todos jogavam juntos. Então aí a gente trabalha educação. Tivemos ali educação financeira, onde existia um depósito, as pessoas resgatavam o dinheiro e com esse dinheiro ele comprava, investia. Dentro do nosso estande isso aconteceu. E tivemos também pinturinhas, onde a gente consegue deixar as crianças se divertirem um pouco. O Cicobi Emprecred também focou nas atividades com crianças, promovendo o Cine Emprecred, contando histórias sobre educação financeira. O gerente Leonardo Dias ressaltou que essa segunda edição do Dia Municipal do Cooperativismo teve maior participação da comunidade. Enquanto Cicobi Emprecred, nós hoje estamos ali com o nosso estande, com o Cine Emprecred, que é contando a história, educação financeira para as crianças, da coleção Financinhas do Instituto Cicobi, e também uma tenda com pinturas para as crianças. E a gente nota a participação efetiva da comunidade mesmo, é uma participação recorde até em relação à edição do ano passado, a comunidade participando mesmo de forma ativa, e o nosso estande cheio o tempo todo ali para participar da nossa ação. Representando o Cicobi Unicentro Norte, o gerente-geral Kleber Moura, ressalta que um dos princípios do cooperativismo é fazer diferença na comunidade. Por isso, a importância da realização do evento. Faz bonito demais, né? Quem está aqui está vendo o quanto a praça está bonita, as tendas lotadas, cada cooperativa trazendo um pouquinho do seu produto, um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho do que faz. E estar junto com a comunidade faz a diferença, que é um dos princípios do cooperativismo, né? Atuar junto com a comunidade, fazer a diferença na comunidade. O futuro é cooperado, nós estamos plantando os amentinhos, né? Eu tenho certeza que as crianças que estão aqui chegam no pai e perguntam, pai, o que é aquele evento? O que é o cooperativismo, né? Aí a gente está passando um pouquinho dessa mensagem aí para as futuras gerações, para quem não é associado. E nós, do Cicobi Unicentro Norte brasileiro, ficamos muito felizes em estar participando disso, em estar junto com a comunidade de Goianésia, e parabenizar a cidade de Goianésia também, que tem várias cooperativas aqui, que fazem a diferença na nossa comunidade, em produtos financeiros e alguns outros produtos que outras cooperativas ofertam. Então, muito felizes do evento, parabenizar a organização, parabenizar a OCDE Peniciativa, e estaremos juntos aí em todos os eventos desse poste aqui contribuindo para a comunidade Goianésia.